bom então pessoal vamos lá é bem simples de fazer eu vou usar aqui flocão de milho tá que você encontra em qualquer supermercado e aqui eu tenho uma xícara vou colocar aqui numa vasilhinha agora eu vou colocar uma pitada de sal agora eu vou molhar essa essa esse flocão tá Prontinho gente já umidifique aí ele com menos de meia xícara de água tá agora a gente vai deixar ele aqui descansando por cinco minutinhos então pessoal já se passaram cinco minutinhos e o nosso cuscuz já hidratou tá vendo agora você vai precisar de uma vasilhinha que possa ir ao microondas pode ser até mesmo uma caneca tá eu vou usar essa vasilhinha aqui de vidro mas pode ser qualquer uma vamos colocar aqui metade agora você pode recheiar com o que você quiser eu vou usar uma fatia de mussarela mas pode ser salsicha ovo presunto agora só vim com o restante prontinho pessoal agora é só levar o microondas por dois minutinhos e tá prontinho nosso cuscuz pessoal dois minutinhos depois tá prontinho com o pano tá bem quente ainda e aí 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 então esse foi o nosso vídeo de hoje esse cuscuz super rapidinho no microondas espero que tenham gostado não esqueça de clicar no gostei de se inscrever no canal e até o próximo vídeo tchau tchau